Música Aqui na Moraes Auto Center tem tudo para o seu carro e você já sabe, peças mastra, escapamentos e catalisadores da massa são as melhores peças do mercado e feitas de acordo com a especificação do fabricante do seu veículo, então não tem erro, estão com desconto de 5% na tabela A gente também faz limpezas de bico injetor, regulagem, correias, troca de vela, cabo de vela, limpeza do ar-condicionado, gente, tudo para o seu carro Vem aqui para a Moraes Auto Center que você vai ver tudo que a gente faz para você e para o seu carrinho Agora a gente vai mostrar aqui um carro que é de uma empresa, a gente atende empresas, estacionamentos, locadoras, sempre com preço especial para vocês Esse aqui, por exemplo, está fazendo toda a suspensão do carro, terminou o ano, vai começar agora uma nova empreitada, 2022, então vamos arrumar os carrinhos e vamos tocar para frente, gente, que 2022 vem aí cheio de desafios e a gente vai vencer todos, hein? Vamos agora lá para o setor de pneus Pneus, nós estamos aqui, pneus e rodas para o seu carro, de qualquer medida que você quiser, a variados preços E temos rodas boas, lindas, maravilhosas, novas, usadas, refeitas para você, pintadas, a gente faz conserto de roda também, pintura em roda Tudo que você quiser para o seu carro mesmo, tá? Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, amortecedores, freios, tudo aqui na Moraes Auto Center Avenida Armando Sales de Oliveira, 2142 e o telefone é 34340413 Moraes Auto Center, vem para cá!